Não preciso dizer que o povo diz, eu prefiro escutar do que dizer Ser feliz é difícil, a gente sei, como eu qualquer sei que é ser feliz Fazer nome demora, mas eu fiz com viola e com arte popular O meu nome é mais forte e tem o mar, pra cantar, pra tocar e pra dar show Eu só posso deixar de ser quem sou, quando o barco da vida naufragar Eu coloco Jesus no coração, eu ajudo o irmão levar a cruz Eu caminho os caminhos de Jesus, porque ele é a minha salvação Eu não nego o perdão que o meu perdão, qualquer dia também vou implorar No lugar que comprei, volto a pagar, foi assim que o meu pai me ensinou Eu só deixo de ser, de ser quem sou, quando o barco da vida naufragar Como outro qualquer eu sou humano E como artista atual não dou vacilo Meu estilo não é o mesmo estilo de Zezé de Camargo e Luciano Chico, Cera, Falcão, Gil e Caetano Já fizeram seus nomes sem cansar E meu intuito também não é parar Não cheguei ao óbito, mas já vou Eu só posso deixar de ser quem sou, quando o barco da vida naufragar No caminho da luta eu me entrego Eu defendo viola e cantoria Eu não sei pra viver demagogia Eu não dou muita luz para o meu ego O partido tá ruim, mas eu não nego O partido que eu gosto de votar É PT que eu votei no meu lugar Eu não nego que alguém já errou Eu só posso deixar de ser quem sou, quando o barco da vida naufragar Até hoje eu não sei o que é vaia Que eu procuro estar sempre na ativa Se recebo uma crítica construtiva Que eu não quero nem papo com nanai Cantador que só canta de feira em praia Nem faz feira, nem sabe se banhar Muito artista tentou me derrubar E até hoje ninguém me derrubou Eu só posso deixar de ser quem sou, quando o barco da vida naufragar No roçado e frentei em solo quente Trabalhei com a frente de emergência Mas se tinha na minha consciência Que um dia seria diferente Eu da Câmara já fui o presidente Sem justiça e querer me algemar Me tornei o melhor parlamentar E o dinheiro também não me comprou Eu só posso deixar de ser quem sou, quando o barco da vida naufragar Eu nasci no sertão paraibano E fiz da alto piranhas o meu templo Ajudando os colegas, dando exemplos Sem dar cana e ninguém nem leva cana Aprendi do João paraibano Canta a pedra e silêncio do luar João já foi, eu fiquei no seu lugar Onde vôo foi cupim, agora eu vou Eu só posso deixar de ser quem sou, quando o barco da vida naufragar Cantarei igualmente um passarinho Aquecendo o povão do meu reduto Eu não posso negar que fui matuto E que já tive pedreiro em meu caminho Meu cabelo já tá todo branquinho E essa tinta jamais quero tirar Não há cor mais bonita pra pintar Que a cor que a mão de Deus botou Eu só posso deixar de ser quem sou, quando o barco da vida naufragar Aprendi a cantar mares e brosselas Terremotos, montanhas, furacões Chamas, quedas de boca, de rupões Canoeiros, paquetes, galvanelas Se eu quiser cantar nomes de novelas Meu parceiro não vai me acompanhar Cantador com o nível de Gilmar Onde canta, repente dá o choro E eu só posso deixar de ser quem sou, quando o barco da vida naufragar Ao povo que tanto me consagra Todo dia eu pretendo agradecer Me caminhar, me esforçar para viver Chega toda matéria muito magra Eu não quero sequer tomar viagra Quando um dia a velhice me atacar Quando um dia o motor se acabar Vou dizer pra mulher se acabou Eu só posso deixar de ser quem sou, quando o barco da vida naufragar Aplausos para a Dupla, Rogério Mendes, Gilmar da Oliveira Na primeira semifinal do desafio Estado Contestado Não tem falas agora, já falaram no começo, estão dispensados É o nome do desafio Estado Contestado, uma peleja inesquecível Agradecer a Fodo de Pizza